Então o Luiz Clóvis Vieira, ele que é o coordenador da 5ª Região Tradicionalista, vai falar pra gente de que forma essas honrarias serão recebidas neste fim de semana, não é mesmo? Clóvis, boa tarde. Boa tarde. É, esse final de semana agora no sábado, então teremos o aniversário do MTG, que vai ser em Passo Fundo, e onde teremos várias atividades, onde estará chegando a chama dos 70 anos do MTG, estará chegando na cidade de Passo Fundo, onde vai ser recepcionado por todas as regiões, são 30 regiões, que acolheram ela nessa jornada, onde cada região teve seu grupo de cavalgada que conduziu ela até a região vizinha. No sábado, aí sim teremos o dia das homenagens, né? Então a gente está se deslocando na realidade de Santa Cruz e de Cachoeira no sábado pela manhã, nós de Santa Cruz deveremos sair ao meio-dia e nos encontraremos lá pra ir então pra solenidade que vai, ela deve começar em torno das 19 horas, né? Então vai ser feita as homenagens, vai ser feita as condecorações e às 23 horas então começa o baile do aniversário do MTG. Solenidade esta que deve premiar duas grandes representações tradicionalistas aqui de Cachoeira do Sul. Isso, aqui de Cachoeira do Sul vamos ter o seu Léo, que é uma pessoa que, como a comenda João de Barros, que é concedida aos tradicionalistas, ela é uma condecoração de indicação regional. Então, aonde o coordenador em si, ele escolhe a pessoa que, além de prestar grandes serviços, há um movimento, é uma pessoa que presta serviço à sociedade. E essa é a pessoa do seu Léo. O seu Léo, há mais de 11 anos eu o conheço e tenho um grande respeito por ele, e vem acompanhando ele na sua desenvoltura. É uma pessoa que faz o trabalho dele nos bastidores. Não é uma pessoa que faz para ser homenageada, que faz para ser enaltecido em nenhum momento. Ele faz o trabalho porque ele é tradicionalista, ele gosta de ser. E faz porque gosta. Essa é a diferença. Ele não é uma pessoa de, como se diz, de holofote, ele é uma pessoa de botar a mão, trabalhar e respeitar aquilo que ele acredita que é a tradição. Então, isso eu vi nele nesse período e agora chegou a vez do seu Léo. Eu devo isso a ele, devo isso ao trabalho que ele vem fazendo e ao respeito que ele tem pelo movimento e pelo que a gente vem fazendo. E teremos também as Cabo Toco, que é um piquete de cavaleiras novo. Pode ser que a semente, a receita germinando, mas está germinando com responsabilidade. Eu acho que hoje as pessoas têm que entender que quando se faz um grupo para representar algo, ele tem que saber da responsabilidade dele quando monta esse grupo e vai representar alguém. É o caso das Cabo Toco. É um grupo de mulheres, cavaleiras. Temos mais grupos na região, inclusive tem um grupo em Candelária, tem em Cachoeira, tem em Cruzilhada. Tem vários locais da região, tem em Grupo de Mulheres Cavaleiras. Mas, como se diz, todas fazem a sua, tem o seu jeito de trabalhar. A Cabo Toco, ela tem um jeito um pouco diferenciado. Ela não espera chamar. Ela vai lá. Tanto que levou este nome. Ela vai lá perguntar se tu está precisando de ajuda ou não. E, às vezes, mesmo a gente dizendo que não precisa ser usada, eles vão lá e se prontificam. Essa é a diferença do Cabo Toco. E é por conta dessa essência, para manter a raiz do gaúcho, que o coordenador está aqui em Cachoeira do Sul. Vocês estão em uma reunião, participam em busca de manter todo esse tradicionalismo no Rio Grande do Sul e levar ele para todo o Brasil. É, hoje nós vamos aqui com o Departamento Cultural, visitar a cidade de Cachoeira, para nós tentar resgatar o que a gente está sentindo, inclusive no sábado. Eu vou me reunir com o presidente do MTG, para justamente tocar nesse assunto, que é a questão que a gente está perdendo um pouco da parte de cultura. A gente está se deixando de lado a parte importante que nós temos, que é preservar a nossa cultura. Questões de bares, questões de rodeio, questões de outros eventos, que são importantes. Mas se nós não preservar o prendado, não preservar as entidades, a cultura dentro da entidade, vai se terminar também. Porque tu não tem a quem ensinar, entendeu? Hoje as crianças, por exemplo, tu fala um rodeio artístico, enche. Tu faz um evento cultural, é uma minoria. Então nós temos que resgatar novamente a parte cultural dos CTGs. E não é só os novos, é o pessoal mais experiente também, para nós é importante. Eu preservo e sou do acordo de preservar as raízes. Se não tiver raiz, não tem fruto. Então não adianta se voltar só para o jovem. O jovem é importante. Na realidade, ele é o mais importante. Mas nós, que somos os tirus, nós temos por obrigação que nos juntar, ver o que é certo, para nós passar para eles. E não trazer eles e nós querer seguir eles. Eles têm que seguir aquilo que nós estamos preservando. Porque hoje está tudo fácil. Contar, coordenador, muito obrigada por todas as informações. Eu que agradeço, agradeço a vocês pela, como se diz, pela oportunidade. Como eu vou ter de dizer, eu não sou muito ligado a esse negócio de entrevista, mas eu tenho uma concepção comigo. Se a imprensa, a imprensa verdadeira, que é o caso como vocês aqui, nos oportunizar, nós falar aquilo que a gente pensa a respeito do nosso Estado, muda. De mostrar o trabalho dos tradicionalistas. Porque é importante. E eu tenho a agradecer a vocês de coração, pela oportunidade que vocês estão dando para a nossa região e para o nosso Estado. Nós que agradecemos e as portas da rede estarão sempre abertas. Obrigada mais uma vez. Obrigado.